Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Existe um ditado muito conhecido no mercado críptico, eu até coloquei na capa desse vídeo, que é Not Your Keys, Not Your Coins. O que isso significa? Se você não tem as chaves das suas criptomoedas, elas não são as suas criptomoedas. E foi o grande avanço que as criptomoedas trouxeram para a gente, um dos principais, que é você poder ter controle sobre o seu dinheiro. Antes do Bitcoin, você não podia. Você tinha que confiar em bancos, você tinha que confiar no governo, você tinha que confiar em outras plataformas. Com o Bitcoin, você pode deixar a sua criptomoeda na sua carteira sem nenhuma dor de cabeça, sem risco de ninguém, por algum motivo, alguma decisão política, tomar o seu dinheiro, igual já aconteceu aqui no Brasil com o confisco de poupança. Se você é dessa época, comenta aí para mim saber a sua opinião. E ainda assim, apesar de eu utilizar corretoras também, e não deixo uma grande quantidade de dinheiro nelas, justamente por entender esse ponto, ainda tem muita gente que deixa uma quantidade absurda de dinheiro em corretoras, sendo que corretoras são bancos, só que voltados para criptomoedas. Então, eles fazem a custódia das suas criptos. E caso tenha algum problema na corretora, você pode perder absolutamente tudo que você tinha lá. Tudo. E nesse vídeo eu vou mostrar não uma, não duas, não três, mas várias corretoras. Corretoras conhecidas, não essas corretoras aí que abriu ontem, não, só corretoras famosas. Cripto.com, por exemplo, que você está vendo aqui, corretora aí que, caramba, atores de Hollywood estavam fazendo propaganda para ela. E teve um hack muito gigante nela. Hackers roubaram 34 milhões de dólares de criptomoedas, de 500 usuários, admitiu a corretora Cripto.com. Então, eles exploraram diversas camadas de segurança da Cripto.com e, novamente, Cripto.com é uma corretora gigantesca, corretora top 10 do mercado. Não imagina você ser um desses 500 usuários que perdeu uma grana aqui. Então, isso foi em 2022, momento de queda do mercado. Então, momento de bear market, que é o momento de queda das criptomoedas, acontece bastante, porque tem demissões nas corretoras, o mercado tem um volume muito menor, então, as corretoras acabam ganhando menos dinheiro também e sistemas de segurança são caros. Então, acaba que a corretora, às vezes, não se prepara tanto para esse tipo de situação e roubaram, né? 34 milhões de dólares, na verdade, de 483 contas durante um ataque que quebrou várias camadas de segurança da plataforma. Então, conseguiram roubar Ethereum, conseguiram roubar Bitcoin, conseguiram roubar dólares mesmo E aí, os bandidos, né? Enviaram o montante roubado para o Tornado Cash. Tornado Cash, basicamente, ele embaralha essas transações para esconder a origem dos valores. Então, é uma maneira aí de você, por exemplo, lavar dinheiro, né? Nesse caso aqui, eles realmente estavam lavando, né? Roubaram o dinheiro e foram lavar na Tornado Cash. É para dar mais privacidade, mas, infelizmente, bastante gente aí que quer cometer crime usa Tornado Cash para esconder, né? O seu dinheiro. E a corretora, né? A Cripto.com suspendeu os saques e os usuários, né? Foram obrigados a fazer o login novamente nas contas e redefinir a verificação em duas etapas. Não sei o que que deu isso, se as pessoas conseguiram recuperar o dinheiro. Se você foi afetado por isso, comenta abaixo a sua opinião, se você conseguiu o dinheiro de volta ou não. Mas, mesmo assim, né? Imagina a dor de cabeça de você ter a sua conta hackeada, você perdeu o seu dinheiro e aí tem que correr atrás disso. E, às vezes, a corretora não consegue te pagar porque a maioria das corretoras elas operam com caixa a mais ou deveriam, né? Operar com caixa a mais do que elas têm, né? Dos usuários para, no caso de dar algum problema desse, elas conseguirem devolver o dinheiro. Até protocolo de DeFi faz isso, porque protocolo de DeFi é hackeado toda hora também, principalmente os mais novos. Posso fazer um vídeo também de quais DeFi já foram hackeados. Se você tem interesse, comenta aí. E aí vamos para a segunda, que é a HTX, antiga Huobi. Eu já usei um pouco a Huobi, a Crypto.com eu tenho conta lá, mas nunca cheguei a usar muito. Huobi já cheguei a usar. E, no mesmo ano, foram dois, né? Teve esse aqui de 3,6 milhões de dólares e teve um outro ataque antes de 7,9 milhões. Então, em questão de poucos meses de diferenças, olha, um em setembro e outro em novembro, a corretora perdeu aí mais de 20 milhões de dólares, né? E aí, basicamente, os hackers conseguiram comprometer três carteiras quentes. São carteiras digitais, como o Metamask, por exemplo. Então, são carteiras conectadas à internet. E as corretoras usam muito isso para poder rebalancear saldo, por exemplo. Então, eles têm que fazer diversas coisas de segurança, muito a mais do que a gente faz, com as nossas carteiras de pessoa física que a gente usa, né? Mas, mesmo assim, carteiras de corretoras são muito visadas para roubo, porque tem muito dinheiro. E aí, né? Foi mais de 1.240 etéreos, 7,3 milhões de USTT, 1,78 milhão de USTC, 62.200 links drenados durante o ataque. Então, uma grana bem absurda aí também no ataque à Huobi, né? E aí, nesse caso, pô, até que esse aqui, beleza. Ah, primeiro ataque, beleza. Vou dar um voto de confiança para a corretora. Talvez foi uma situação isolada. Mas, dois ataques em questão de poucos meses, eu nunca mais usaria essa corretora. E, desde que teve esses problemas, eu realmente nunca mais usei. Cheguei a usar um pouco a Huobi, na época que tinha o nome Huobi, agora é HTX. Depois, nunca mais. Não recomendo para ninguém. É uma corretora que sofreu dois ataques hackers em questão de dois meses aqui. Não dá para utilizar. Então, Crypto.com, o único ataque foi esse, até onde eu sei. E a Huobi, dois ataques. Aqui, dois ataques, para mim, já era. Não usaria nunca mais essa corretora. E aí, vamos para OKX. OKX veio para o Brasil recentemente. Já está atuando como uma corretora brasileira. Perdeu 10 milhões de reais. Também, um ataque hacker ligado à chave privada da OKX. 2023, essa notícia. Então, a mesma coisa, atacaram a chave privada da corretora e conseguiram pegar 10 milhões de reais nesse ataque. E aí, vamos para mais uma. Coinbase, uma das maiores corretoras, a segunda maior corretora cripto do mercado hoje. Mais de 6 mil usuários da Coinbase tiveram fundos roubados de suas contas. Os hackers usaram uma vulnerabilidade no sistema de 2FA, baseado em SMS da Coinbase para violar as suas contas. Sistema de autentificação de dois fatores. você coloca como se fosse uma senha a mais para você conseguir entrar na sua conta. Ao invés de você somente digitar a sua senha, você coloca uma senha a mais que você usa um aplicativo como o Google Authenticator ou o Alt. Nesse caso aqui é SMS, que faz a autentificação de dois fatores, mas normalmente é nesses dois aplicativos. E aí, você precisa digitar um código. Aqui, os usuários da Coinbase quando eles tentavam entrar recebiam o código SMS no celular e colocavam na conta. e aí, eles conseguiriam explorar essa vulnerabilidade quando você colocava o código do SMS para entrar na conta. Na verdade, quem estava entrando ali era o bandido. Foi isso que eu entendi dessa notícia. Em 2021, desde então, nunca ouvi mais falar sobre a Coinbase ter tido nenhum problema. E é uma corretora que também está bem forte no Brasil e é a segunda maior corretora do mercado. Mas 6 mil usuários da Coinbase em 2021 tiveram uma grande dor de cabeça aqui com a corretora. Gate.io em 2018, então, já faz bastante tempo. Desde então, também, nunca mais ouvi que a Gate.io sofreu nenhum problema. Então, foi hackeada por um grupo de hackers norte-coreanos que conseguiram transferir cerca de 3.2 milhões de dólares em 2018. 3.2 milhões era muito mais do que hoje, só para deixar claro, era uma grana bem grande. De acordo com a empresa de segurança cibernética Cars Pesce, eles utilizaram Trojan para conseguir explorar essa vulnerabilidade lá na Gate. Invadiram, conseguiram roubar mais de 3.2 milhões. A Gate conseguiu recuperar 1.6 milhões e o restante foi perdido. Então, quem perdeu ali, infelizmente, provavelmente a Gate não devolveu essa grana. Então, perdeu dinheiro também, pessoal, lá da Gate.io. KuCoin. Então, mais de 100 mil reais com a KuCoin. No caso da KuCoin foi diferente das outras, porque esse caso aqui foi a conta do Twitter da KuCoin que foi invadida. E aí, o pessoal que conseguiu invadir o Twitter da KuCoin utilizou para divulgar promoções falsas de investimento para os seguidores. Então, eles fizeram um post, foi cerca de 45 minutos que os hackers conseguiram tomar o controle da conta da KuCoin e publicaram posts que prometiam rendimentos para os usuários. E aí, lógico que isso era um golpe. E juntando todo mundo que investiu deu mais ou menos 100 mil reais, 20 e poucos mil dólares. 22.628 dólares que dá cerca de 114 mil reais na cotação naquele momento, 24 de abril de 2023. Então, um caso um pouco diferente, desde então não ouvi mais falar de ataques na KuCoin, mas também fiquem muito ligados vocês que seguem as corretoras no Twitter, se vocês veem coisas muito diferentes assim, tomei bastante cuidado, você tem que ser bastante criterioso em tudo que você vai clicar sobre cripto, tudo que você vê sobre cripto na internet, você sempre tem que antes de clicar pensar muito bem no que você está fazendo e não acabou, tem mais. Crack, 3 milhões de dólares roubados, explorando uma falha lá na Kraken e é recente, 19 de junho de 2024, a Kraken não é tão utilizada aqui no Brasil, é uma corretora bem grande, principalmente lá nos Estados Unidos e aí eles exploraram uma falha extremamente crítica para roubar 3 milhões de dólares em ativos da Kraken e se recusaram a devolver, porque o que acontece? a maioria das corretoras eles têm o chamado bug bounty, que você, por exemplo, você é um hacker ou você é uma pessoa especializada em segurança que acha bugs, acha vulnerabilidades, você informa a corretora daquele bug, a corretora corrige e eles te dão uma recompensa. Então, você que manja bastante de segurança, desse tipo de situação, de sistemas, você pode visualizar nos sites das corretoras se eles têm esse programa e aí se você descobrir alguma coisa, você pode ganhar uma grana bem significativa, porque olha, 3 milhões de dólares roubados, eles pagam ali, devem pagar coisa de 100 mil dólares por um bug bem crítico que você encontrar e informar para eles, então, cada corretora deve pagar um valor diferente, então você deve ver isso, mas é interessante e aí o que aconteceu? Uma pessoa conseguiu descobrir esse problema e não avisou, então olha aqui, esse indivíduo descobriu o bug e se aproveitou para acreditar era um bug que permitia criar meio que dinheiro do nada e aí você podia sacar esse dinheiro que você criou do nada, e aí ele creditou 4 dólares em cripto na conta dele, esse cara que descobriu o bug e aí isso teria sido suficiente para provar essa falha e poder avisar a Kraken para resolver e aí ele ia ganhar uma recompensa de bug, igual eu falei, que tem esses programas de bugs mas esse pesquisador de segurança divulgou o bug para outros dois amigos dele e aí eles começaram a gerar uma grana muito grande e eles conseguiram retirar quase 3 milhões das contas deles da Kraken e aí isso era dos tesouros da Kraken e não dos clientes então é dinheiro da própria Kraken porque é muito interessante corretoras que separam o que é o saldo dos usuários e o que é o saldo da corretora às vezes tem um saldo a mais do que os clientes possuem lá na conta mas mesmo assim também exploraram uma falha crítica e isso mostra que mesmo as maiores corretoras podem ser atingidas por isso então já vou dar alguns avisos se você não quer ter esse problema compre a sua cripto com P2P manda para a sua carteira armazena na sua carteira o P2P que eu falo é o P2P que opera aqui para os inscritos do Cripto na Rotina para ter acesso a ele P2P confiável que você só envia o Pix envia o TED e ele te envia a cripto link no comentário fixado no grupo do WhatsApp você vai entrar ela vai ter todas as informações para você negociar e já tem vídeo aqui no canal que eu ensino também eu faço uma negociação com ele ensino todo o passo a passo que é bem simples também vou deixar no comentário fixado e para comprar essas carteiras de cripto você também tem que tomar cuidado porque tem muita gente que quer economizar R$40, R$50 e vai comprar no OLX vai comprar no Mercado Livre lá no Facebook e compra a carteira comprometida e não adianta nada você comprou a carteira enviou suas criptos para lá e você vai perder elas de qualquer jeito então compre somente em lugares confiáveis e aonde eu confio para comprar as carteiras eu já comprei a minha Led Hernando X com eles é a Cashfort vários inscritos aqui do canal também já compraram carteiras com eles e eu também vou deixar no comentário fixado você tem 5% de desconto em qualquer carteira você consegue comprar lá na Cashfort com o link que vai estar no comentário fixado e esse cupom para economizar e além de todos esses casos também teve o caso que foi o pior de todos que foi da FTX que eles estavam operando sem o dinheiro dos clientes então eles pegavam o dinheiro dos clientes e ficavam alavancando ficavam fazendo tudo menos deixar o dinheiro dos clientes aonde eles realmente deveriam estar que é na corretora e a FTX quebrou era a segunda maior corretora eu fui afetado eu perdi mais de 20 mil reais consegui recuperar recuperei 76% do que eu perdi na FTX eu vou deixar na sequência o vídeo onde eu mostro se você foi vítima da FTX também você consegue recuperar às vezes até mais eu conheço gente aqui inscrito do canal que recuperou mais de 90% e já foi mais de 1 milhão de reais isso mesmo mais de 1 milhão de reais juntando o meu dinheiro juntando o dinheiro de todos os inscritos aqui que já recuperaram a sua grana por esse método que eu mostro e você também pode conseguir recuperar boa parte do seu prejuízo da FTX então só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir Trezor Ledger SafePal e muitas outras carteiras é na Cashfort parcelamento é até 12 vezes pagamento 100% seguro e 5% de desconto com cupom Gabriel5 link no comentário fixado